Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10 mil vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito. 10 mil vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100 mil a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só! Eles podem desaparecer em um futuro não tão distante, em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o gran finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo. Toneladas dela! Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo, é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do Universo e encontraram algo surpreendente. Moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT 0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o Universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o Universo tinha apenas um bilhão e meio de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado. Uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono. E aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz da que está distante, a de fundo, viaja em nossa direção. Mas em sua jornada, passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinhe o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz, como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe? Talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora? Esperamos aprender ainda mais no futuro. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso WALL-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez. E isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder a grande questão. Ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa dez vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os seis objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos oito planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço e hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7 mil anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de uma em 10 mil que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o Telescópio de Pesquisa Panorâmica e Sistema Rápido de Resposta para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso Sistema Solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kupin-Robin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará varredura de todo o céu do Hemisfério Sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no Sistema Solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade, incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos de lados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas, e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanhos semelhantes aos de Marte ou da Terra, e está localizado nas bordas do cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta anão. A Terra não é plana, mas Júpiter pode ter sido. Em vez de ser uma grande bola redonda, os gigantes gasosos em nosso sistema podem ter começado mais como panquecas achatadas. Júpiter é um dos mais antigos de nossos vizinhos. Tem 4,6 bilhões de anos, assim como o nosso Sol. E quando era apenas um planeta bebê, provavelmente se formou por meio de um processo chamado instabilidade de disco. Tudo começa com as estrelas. Quando uma estrela está se formando, ela não se parece com um objeto redondo. É mais como um grande disco de material. Durante esse estágio, sopram ventos muito quentes feitos de partículas carregadas. A poeira nesse disco contém elementos como carbono e ferro. Algumas delas colidem e se unem, formando objetos maiores. A poeira se transforma em seixos, os seixos se transformam em rochas, e as rochas se chocam umas com as outras, ficando maiores. O gás no disco ajuda todos esses pedaços sólidos a se unirem. Alguns se quebram, mas outros permanecem. E são eles que se tornam as peças básicas dos planetas. Eles são chamados de planetesimais. Até mesmo os gigantes gasosos como Júpiter começaram como minúsculas partículas de poeira menores que um fio de cabelo humano. Por fim, elas formaram seus próprios discos de gás, grandes e em forma de anel, que começaram a girar em torno do nosso Sol, crescendo e juntando gás e rochas como bolas de neve. Os gigantes gasosos são especiais. Eles nasceram das partes mais frias do disco. Nas áreas frias, as moléculas são mais lentas, o que as torna mais fáceis de serem pegas. Nesses locais, a água pode congelar. E pequenos pedaços de gelo se unem e se misturam à poeira. Essas bolas de neve sujas se juntam e formam os núcleos de planetas enormes como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nas áreas mais quentes e próximas à estrela, planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte começaram a se formar. Depois que os gigantes gelados nasceram, não sobrou muito gás para esses planetas menores. Pode levar dezenas de milhões de anos para que esses planetas rochosos se formem após o nascimento da estrela. E o nosso Sol estava crescendo ao mesmo tempo, sugando gás próximo e empurrando o material distante ainda mais para fora. Depois de bilhões de anos, o disco mudou completamente, transformando-se em uma estrela redonda com vários planetas, planetas anões, asteroides, luas, meteoroides e cometas ao seu redor. Recentemente, simulações mostraram que esses protoplanetas, como são chamadas essas primeiras bolas empoeiradas, não começam com a aparência dos planetas que conhecemos. No caso de gigantes gasosos como Júpiter, eles se pareciam mais com bolas esmagadas ou chocolates M&M's, não do tipo com amendoim. Quando o Sol era jovem, o disco de gás e poeira que o cercava esfriou e se tornou instável. Ele começou a se quebrar em grandes pedaços que colapsaram dramaticamente sob enorme gravidade para criar Júpiter. Com o tempo, ele se tornou um gigante gasoso redondo. Há muitas esquisitices que podem acontecer durante esse processo de formação de planetas. Você já se perguntou por que Vênus ou Urano giram na direção oposta em comparação com outros planetas? Normalmente, quando as coisas se formam a partir de um disco giratório de gás, elas tendem a girar na mesma direção. Por exemplo, se você girar um monte de bolas em uma corda, todas elas girarão na mesma direção. Portanto, teoricamente, todos os planetas também deveriam girar na mesma direção. Mas há muitos objetos que se movem rapidamente como cometas e asteroides em nosso Sistema Solar. Quando eles se chocam com planetas, especialmente durante seus primeiros dias, essa colisão pode fazer com que os planetas girem na direção oposta. Vênus e Urano provavelmente sobreviveram a uma colisão maciça. Felizmente, eles não foram repelidos para o espaço sideral. A gravidade do Sol e dos planetas próximos os puxou de volta para o lugar. Há também os chamados planetas acoplados por maré. Esses são corpos celestes que giram de uma forma em que um lado está sempre voltado para sua estrela, enquanto o outro lado permanece em uma escuridão perpétua. Portanto, um lado é sempre muito quente, enquanto o outro é extremamente frio. Se estivéssemos em um planeta como esse, só conseguiríamos viver em uma linha tênue entre os lados. Esses planetas se formam quando estão muito próximos de sua estrela. As forças gravitacionais são extremamente fortes e, com o passar do tempo, essas forças diminuem a rotação do planeta até que ela coincida com o tempo necessário para orbitar a estrela. Imagine que você está girando em sua cadeira. Alguém se aproxima de você e, segurando a cadeira com as mãos, começa a girar com você. Dessa forma, vocês sempre estarão de frente um para o outro. Os planetas acoplados por maré funcionam mais ou menos assim. A nossa Lua é acoplada por maré em relação à Terra e é por isso que só vemos um lado dela. Descobrimos mais de 5 mil planetas fora de nosso sistema solar, chamados exoplanetas. Alguns deles têm órbitas muito estranhas. Por exemplo, planetas com órbitas incrivelmente longas, milhares de anos para fazer uma viagem ao redor da estrela, ou órbitas muito tortuosas, semelhantes às de cometas, ou os chamados Júpiteres quentes, que estão muito próximos de sua estrela, muito mais próximos do que Mercúrio está do nosso Sol. Mas esses planetas não podem ter se formado onde estão agora. À medida que seu sistema solar evoluiu, eles mudaram de posição por algum motivo. Esse rearranjo é chamado de migração planetária. Há três maneiras principais de essa migração acontecer. Primeiro, por causa do gás e da poeira que giram ao redor do planeta. Quando um planeta se choca com esse material, pode criar padrões espirais no gás. Esses padrões podem empurrar o planeta para mais perto ou para mais longe do centro, dependendo de como eles se misturam. Isso é chamado de migração impulsionada pelo gás. Foi isso que Júpiter experimentou quando se aproximou do Sol bilhões de anos atrás. Isso também explica a existência de Júpiteres quentes. Segundo, os planetas grandes podem empurrar os menores, mudando suas trajetórias. Terceiro, a gravidade da estrela pode puxar o planeta, tornando sua órbita mais circular. Você já ouviu falar de planetas interestelares? Imagine um planeta solitário flutuando na vastidão do espaço sem uma estrela para chamar de lá. Eles são como os nômades errantes da nossa galáxia, condenados a ficar à deriva para sempre. E há tantos deles. Pode haver mais planetas flutuando livremente do que aqueles que estão ligados a estrelas. Estamos falando de trilhões de planetas interestelares que vagam apenas em nossa galáxia via Láctea. Eles costumam ser tão grandes quanto o nosso maior planeta, Júpiter, mas a maioria deles pode ter o tamanho da Terra. Alguns podem até ter atmosferas espessas que os mantêm aquecidos, mesmo estando longe de qualquer estrela. Alguns deles podem ter auroras selvagens, enquanto outros podem abrigar luas com água líquida, um possível refúgio para a vida. Há até mesmo uma chance de que eles possam conter vida extraterrestre. Esses planetas podem se chocar com outras estrelas ou até mesmo com sistemas planetários inteiros enquanto viajam pelo espaço. Ocasionalmente, podem ficar presos na gravidade de uma estrela por um tempo antes de serem lançados de volta ao espaço. Mas como eles nascem? Às vezes, durante esse processo caótico de formação de planetas, nem todos conseguem ficar perto de sua estrela-mãe. Alguns deles são expulsos de seu sistema solar devido a poderosas interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas passageiras. Esses planetas ejetados tornam-se planetas interestelares. Em 2012, os astrônomos encontraram um sistema solar do início do universo. Esse sistema inclui uma estrela e dois planetas. Nós o chamamos de sistema fóssil. A estrela é muito antiga, com cerca de 13 bilhões de anos. Quase tão antiga quanto todo o nosso universo. Ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio. E isso é incomum, porque os planetas geralmente se formam a partir de nuvens de gás que contêm materiais mais pesados. Foi então que descobrimos que o modo como os planetas se formavam antes era diferente de como se formam agora. Sabemos que as estrelas com mais metais têm maior probabilidade de ter planetas. No jargão da astronomia, metais significa qualquer elemento químico que não seja hidrogênio e hélio. Porém, no início do universo, não havia muitos metais. A maioria deles foi criado no interior das estrelas e depois se espalhou pelo espaço quando essas estrelas explodiram. Então, quando se formaram os primeiros planetas? Esse sistema recém-descoberto ajuda a responder a essas perguntas. Seus dois planetas gigantes estão orbitando uma estrela incrivelmente pobre em metais e extremamente velha. Isso deveria ser muito raro, senão impossível. Mas eles existem. Isso significa que talvez haja mais planetas em sistemas pobres em metais do que pensávamos. Estudá-los nos ajudará a aprender mais sobre a história da formação dos planetas. O Sol está se preparando para virar, pois seus polos magnéticos estão se invertendo. Assim como a Terra, nossa estrela tem um norte magnético e um sul magnético. Mas ao contrário daqui, a inversão dos polos solares é mais frequente e mais fácil de prever. Espera-se que a próxima ocorra este ano, entre abril e agosto. Por mais apocalíptico que isso possa parecer, não é preciso se preocupar. Se você tem cerca de 30 anos, já passou por esse fenômeno mais de uma vez, pois o Sol gira a cada 11 anos. Provavelmente, você não notou nenhuma mudança naquela época, porque esse processo não afeta muito a nossa vida. Só que dessa vez, as coisas podem ser um pouco diferentes. Na Terra, as correntes oceânicas são movimentos que desempenham um papel crucial na influência do clima e do tempo, distribuindo o calor do Equador para os polos. No Sol, essas correntes são mais parecidas com o oceano de plasma. Porém, elas não apenas transportam calor, mas também energia eletromagnética. Isso acontece porque o Sol é uma enorme bola de gases quentes e ionizados, que continuam fluindo dentro de seu núcleo. Ao fundir átomos de hidrogênio e formar hélio, nossa estrela libera uma quantidade enorme de energia, levando a essas correntes elétricas de fluxo intenso. E sempre que há correntes, há campos magnéticos. É mais fácil de entender se você pensar naquele experimento clássico com um fio e um prego que provavelmente realizou na escola primária. Quando a eletricidade flui por um fio, ela cria um campo magnético ao redor dele. Portanto, quando você conecta um fio a uma bateria e o envolve em um prego, este se torna um imã. Isso é semelhante à forma como as correntes elétricas criam campos magnéticos no Sol. Todo esse processo com a ajuda do qual o Sol gera seu campo magnético é chamado de dínamo. Não podemos observá-lo diretamente, mas podemos ver seus efeitos na superfície solar. Quando os fluxos de plasma e magnetismo se tornam instáveis e intensos, se manifestam como manchas solares. Você sabe, aquelas áreas escuras na superfície da estrela. Muito sobre como o dínamo funciona permanece um mistério, mas os cientistas aprenderam algo importante depois de observar essas manchas por séculos. O processo do dínamo segue um padrão. A cada década, aproximadamente, ele se reorganiza. Os campos magnéticos polares do Sol se enfraquecem, chegando a zero, e depois retornam, mas com a polaridade oposta. Na década de 50, os pesquisadores descobriram que quando as manchas solares começam a aumentar e a se tornar mais intensas, significa que os polos estão se preparando para uma inversão. E nos últimos anos, a atividade solar tem sido fora de série. Estamos falando de mais erupções solares, mais explosões de radiação eletromagnética e mais bolhas de plasma sendo ejetadas no espaço. É como se estivéssemos sentados na primeira fila da mais épica exibição de fogos de artifício do sistema solar. De fato, o Sol não tem estado tão animado há provavelmente duas décadas. No momento, os especialistas acreditam que os campos polares estão quase em sincronia e se enfraquecem constantemente, aproximando-se cada vez mais de zero. Mas ainda não chegamos ao ponto de reversão. Embora possa parecer que o Sol muda seus polos magnéticos como um relógio a cada 11 anos, a verdade é que isso não é tão simples quanto parece. Esse caminho pode ser acidentado e alguns aspectos do fenômeno ainda são muito difíceis de prever. Veja o último ciclo, por exemplo. O Hemisfério Norte começou sua virada magnética no início de junho de 2012, mas depois teve um pequeno problema e permaneceu em torno do ponto neutro até o final de 2014. Enquanto isso, no Hemisfério Sul, as coisas foram mais tranquilas, com a mudança de polaridade em meados de 2013. Desta vez, o Sol está realmente se comportando bem. As coisas parecem estar ocorrendo de forma mais suave neste ciclo, com os polos fazendo a transição de forma mais uniforme. Mas a questão é a seguinte. Os processos de reversão nunca são os mesmos. É isso que torna esse fenômeno tão interessante de se observar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil prever como isso nos afetará aqui embaixo. Aqui na Terra, não precisamos nos preocupar muito com essas intensas explosões solares que acontecem a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas se, e eu enfatizo se, uma tempestade solar chegasse ao nosso planeta, a principal ameaça que ela traria seria provavelmente a interrupção dos satélites de comunicação no espaço. Entretanto, as coisas podem ser diferentes nessa inversão de ciclo que ocorrerá em 2024, porque o número de satélites disparou nos últimos anos. Por exemplo, somente o sistema Starlink de Elon Musk envolve mais de 4 mil deles. Todos, juntamente com os de comunicação e GPS, podem ser afetados ou até mesmo destruídos por uma forte tempestade solar. Embora as chances de uma poderosa tempestade solar atingir a Terra sejam baixas, isso não é impossível. Em 1949, durante o evento Carrington, ocorreu uma perto do pico do ciclo solar, fazendo com que as correntes atravessassem as linhas telegráficas, provocando incêndios e interrompendo as mensagens em todo o mundo. A Terra ficou em silêncio quando as comunicações telegráficas falharam. Imagine o que uma tempestade solar poderia fazer com o grande número de satélites que temos hoje. Isso poderia afetar tudo do que dependemos diariamente, desde comunicações e navegação baseadas no espaço, até serviços de previsão do tempo. A distribuição de energia no nível do solo também poderia ser afetada. Você pode esquecer de assistir ao YouTube ou ao Incrível, porque se esse evento ocorresse hoje, poderia causar um apocalipse na internet, deixando inúmeras pessoas e empresas offline. Há uma previsão que diz que se um evento do tipo Carrington acontecesse hoje, resultaria em danos que variariam de 0,6 a 2,6 trilhões de dólares. E estou falando apenas dos Estados Unidos. Felizmente para nós, tempestades solares tão intensas quanto o evento Carrington ocorrem apenas uma vez a cada 500 anos, aproximadamente. Más notícias para os satélites de comunicação. Más ótimas notícias para os observadores de auroras. Durante o evento de Carrington, deslumbrantes auroras boreais iluminaram o céu enquanto os shows de luzes polares se estenderam muito além de suas faixas habituais. As luzes do norte foram vistas tão ao sul quanto Cuba e Honolulu, no Havaí, enquanto as do sul foram avistadas tão ao norte quanto Santiago, no Chile. Para muitas pessoas em todo o mundo, esse foi o primeiro vislumbre da aurora, deixando-as obcecadas com o céu excepcionalmente brilhante. Algumas pensaram que era o fim do mundo, enquanto outras começaram o dia cedo, pensando que o sol havia nascido depois de ouvir o chilrear dos pássaros e ver o céu brilhante. Hoje, sabemos que não há nada de estranho nisso, considerando que o aparecimento de auroras em latitudes mais baixas é um dos efeitos esperados da inversão do polo magnético do sol. Normalmente, esses fenômenos deslumbrantes são encontrados entre 60 e 75 graus de latitude, mas durante a última inversão do polo magnético em 2013, auroras intensas foram observadas abaixo de 50 graus. Testemunhas oculares as descreveram como vermelho sangue ou vermelho carmesim profundo, brilhando tão intensamente que era possível ler um jornal sob sua luz. É importante estudar esse fenômeno e não temê-lo. A inversão dos polos magnéticos do sol é, na verdade, uma grande oportunidade para os cientistas entenderem melhor o funcionamento da nossa estrela. Como ainda faltam muitas peças em toda a situação do dínamo, ainda não somos muito bons em prever por que alguns ciclos solares são mais intensos do que outros, ou quando exatamente ocorrerá uma ejeção de massa coronal. Mas ser capaz de prever isso está se tornando cada vez mais necessário à medida que nos aventuramos no espaço. Quanto mais pessoas estiverem fora da Terra, mais expostas estarão a essas fortes tempestades solares. É por isso que a comunidade científica quer saber com mais precisão quando uma tempestade solar pode causar danos a espaçonaves e estações espaciais. Além disso, isso ajudaria os meteorologistas a progredir na previsão do tempo, não apenas na Terra, mas também no espaço. O objetivo é tornar as viagens espaciais mais seguras, pois o interesse em missões tripuladas à Lua e à Marte cresce a cada ano. Outro motivo pelo qual é importante aprender mais sobre a inversão do polo do Sol é entender melhor como funciona o misterioso interior da estrela. Na verdade, isso poderia nos ajudar a descobrir os aspectos de outras estrelas no universo, e talvez chegar mais perto de responder a pergunta definitiva Por que estamos aqui? Viajar para o espaço custa uma fortuna, mas há uma maneira de tornar isso acessível. Você entra em um elevador, aperta o botão e pronto! Está voando rumo às estrelas. Tudo graças aos nanotubos. Mas então algo bate no elevador durante o trajeto. Você fica preso lá dentro e agora está condenado a flutuar no espaço para sempre. Agora, se você quiser viajar para o espaço, prepare-se para desembolsar cerca de 55 milhões de dólares. Mas em um futuro próximo, você provavelmente poderá viajar para o espaço com um simples toque de um botão sem gastar muito, porque elevadores espaciais podem entrar em ação. Embora a ideia de elevadores galácticos pareça algo saído de um filme de ficção científica, é uma possibilidade real que poderia revolucionar as viagens espaciais. Com um custo estimado de 8 bilhões de dólares, os elevadores espaciais poderiam ser um investimento único que duraria para sempre. A NASA sozinha gasta cerca de 2,7 milhões de dólares em combustível de foguete por minuto. Para lançar um foguete, eles precisam pagar até 178 milhões de dólares. Esses custos poderiam ser significativamente reduzidos com o uso de elevadores. A maioria dos edifícios super altos da Terra tem uma fundação maciça para ajudar no equilíbrio e no peso. À medida que você olha para cima, eles ficam cada vez mais finos. Até mesmo o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, é enorme na base e estreito no topo. Se quiséssemos construir algo como um elevador gigantesco, precisaríamos de uma enorme quantidade de concreto para construir uma fundação para ele, o que vai contra o objetivo de economizar algum dinheiro. Agora, pegue um barbante, amarre uma bola na extremidade dele e comece a girá-lo. O barbante na sua mão permanecerá no mesmo lugar, e a bola girará em torno da sua mão. Isso é chamado de força centrífuga, e o elevador funcionará da mesma forma. A bola será a base no espaço, e a corda ficará pendurada em direção à Terra. A estação onde entraríamos no elevador ficaria no meio do Oceano Atlântico, e a linha se estenderia a partir dali. Para que isso seja possível, a linha deve estar perfeitamente sincronizada com a rotação da Terra, caso contrário, ela simplesmente se romperia ou se enrolaria ao redor da Terra como um cachecol. Além disso, a órbita que a linha estaria seguindo deveria ser um círculo perfeito, pois a linha não poderia ficar mais curta ou mais longa. Várias pesquisas foram feitas usando álgebra para encontrar a solução ideal. Espere um minuto, existe um uso para álgebra? Ah, esqueça. Não vou aborrecê-lo com matemática. Vamos direto ao ponto em que a distância exata entre a estação no Oceano Atlântico e a estação no espaço deve ser de 36 mil quilômetros acima da Terra, onde começa a órbita geossíncrona. Lá, as quatro forças externas são muito mais fortes do que a força descendente. É por isso que a estação permaneceria em um só lugar. Quando você constrói uma casa ou um prédio, começa de baixo para cima. Mas para criar essa maravilha da engenharia, precisaríamos fazer tudo ao contrário e começar de cima para baixo. O principal problema aqui seria o peso. Se a linha fosse muito pesada, ela interromperia a órbita e o guincho do elevador não funcionaria. Portanto, precisaríamos equilibrar a estação no espaço para garantir que ela funcionasse perfeitamente. O aço é um dos materiais mais robustos da Terra. O cabo de cada elevador é feito de aço, mas quando se precisa de um cabo de 36 mil quilômetros de comprimento, as coisas podem ficar complicadas. O aço é difícil de quebrar, mas é pesado e quando é necessário usar uma grande quantidade dele, começam a surgir problemas. Usamos muito aço pesado na construção, mas temos materiais mais leves que podem causar menos estresse na estação e eliminar esse problema. Além disso, a linha teria de ser cônica, porque, no ponto final, a tensão seria quase nula. Mas ela ainda teria de ser mais grossa do que o realmente necessário devido a vários fatores de segurança. No início, a corda teria cerca de 0,13 centímetro. Depois de usar uma matemática complicada, podemos calcular a espessura no final, que é um número tão longo que não consigo pronunciar. Mas acredite em mim, é um número muito grande. Portanto, o aço está fora da lista. Outro candidato é o Kevlar, que é cinco vezes mais resistente que o aço. E se adicionarmos materiais como carbono e titânio à mistura, a resistência aumentaria dez vezes. A linha teria um diâmetro de cerca de 80 a 170 metros. Isso é drasticamente menor do que o diâmetro que o cabo de aço poderia ter. Há uma notícia que fazer isso é muito caro. Portanto, se não encontrarmos o meio ideal para construir o cabo, a ideia do elevador espacial será apenas uma enorme perda de tempo. Se ao menos tivéssemos algum material de luz mágico com uma potência de 60 gigapascals, que também teria uma relação de conicidade de 1,6... Oh, espere! Nós realmente temos esse material único. Ele se chama nanotubo de carbono. Ele tem uma força de 130 gigapascals, o que é muito mais do que precisamos. Os nanotubos são feitos de carbono e são 100 mil vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Esse material é sólido e tem bom poder de condução, o que é possível graças à sua estrutura atômica exclusiva. Usamos esse produto em muitas coisas, desde baterias até óptica. E ele pode ser totalmente modificado e adaptado para outros usos. Bradley Edwards é o responsável por essa ideia maluca. A NASA estava procurando por inovações e disse não faça nada muito louco e comece a construir um elevador espacial. Acho que Bradley encarou isso como um desafio e começou a trabalhar no elevador. Edwards escreveu um artigo sobre um transportador galáctico. Quando o publicou, ele esperava que muitas pessoas encontrassem falhas em seu trabalho, mas, surpreendentemente, ninguém encontrou. Seu trabalho estava correto. Ele teve a ideia de amarrar uma corda de nanotubos a um foguete e lançá-lo ao espaço. A outra extremidade da corda cairia na Terra e os robôs usariam essa corda para subir e torná-la mais longa para que pudéssemos começar a construir uma estação espacial com um elevador. Depois disso, o elevador poderia começar a transportar tudo, de painéis solares a turistas. No futuro, o turismo espacial poderá ser uma realidade. Quem sabe? Poderemos até tirar férias no espaço. Ei, está procurando uma atmosfera para sua viagem? Vem, não vem aqui. Nós não temos nenhuma. Opa, provavelmente não é um bom slogan publicitário, não é mesmo? Há alguns anos, só podíamos criar nanotubos de carbono microscópicos. Mas, com o passar do tempo, foram feitas muito mais pesquisas para torná-los maiores. Agora, eles atingem até alguns centímetros. Em 20 anos, eles poderão ter quilômetros de comprimento. O carbono custa um dólar por grama. Se fizermos as contas, veremos que precisaríamos de cerca de um bilhão de dólares para construir o elevador. Sim, parece caro, mas é uma solução de longo prazo para viagens espaciais e, na verdade, pode nos poupar muito dinheiro no final das contas. Tudo parece perfeito no papel. Mas o principal motivo pela qual a NASA optou por não levar esse projeto adiante é que, neste momento, provavelmente há mais de 128 milhões de objetos flutuando em órbita. E eles podem representar uma ameaça real ao elevador. O elevador poderia ser feito para resistir a alguns impactos de vez em quando. Mas ser atingido sem parar não faz parte do plano. Ainda assim, Bradley argumenta que toneladas de dispositivos de monitoramento rastreiam os detritos espaciais. Assim, o elevador poderia evitar todos eles. Se algo atingisse o elevador ou a corda se rompesse de alguma forma, as consequências não seriam muito ruins. Se não houvesse passageiros a bordo, é claro. Se a corda fosse cortada, o elevador simplesmente flutuaria para o espaço, não representando nenhuma ameaça para as pessoas na Terra. No Japão, engenheiros estão tentando construir um elevador espacial. O elevador também poderia ser usado para mineração espacial. Poderíamos facilmente cobrir o custo de todo o elevador coletando asteroides, pois alguns deles são feitos de metais caros. Poderíamos minerá-los e trazê-los rapidamente de volta à Terra. Se um dos muitos cenários apocalípticos se tornar realidade e a humanidade for completamente exterminada, uma caixa preta informará a quem vier depois de nós sobre o que levou a esse dia assustador. A caixa forte de 10 metros de comprimento em uma parte remota do oeste da Tasmânia deve documentar todos os erros cometidos pela humanidade que levaram a um apocalipse. Os artistas, arquitetos e pesquisadores por trás da caixa preta da Terra esperam que a instalação artística feita de aço reforçado grosso resista ao fogo, à água e a quaisquer outros desastres naturais, exceto provavelmente pela destruição total do planeta. Assim como a caixa preta que você encontra nos aviões, essa cápsula do tempo deve ajudar a próxima civilização a fazer melhor e evitar o provável destino triste e trágico da nossa humanidade. O projeto é totalmente não comercial e tem uma mensagem importante. A caixa estará cheia de unidades de armazenamento e terá acesso à internet. Os painéis solares no telhado a alimentarão e as baterias cuidarão do armazenamento de energia de reserva. Sempre que o sol não estiver brilhando, a caixa preta estará se atualizando com novos dados científicos. Um algoritmo especial a classificará para salvar somente as informações relevantes para o projeto. Serão medições das temperaturas da Terra e do mar, acidificação dos oceanos, extinção de espécies, mudanças no uso da Terra, bem como dados sobre a população humana e o consumo de energia. O segundo tipo de dados para a caixa serão manchetes de jornais, publicações em mídias sociais e notícias dos principais eventos globais com foco no meio ambiente. Os criadores da caixa decidirão codificar e armazenar dados para ela em vários formatos, incluindo código binário. As instruções sobre como recuperar todo esse conhecimento inestimável seriam gravadas na parte externa da caixa. Alguns dos grandes cérebros envolvidos no projeto temem que isso possa inspirar alguns bandidos curiosos a abrir a caixa muito antes da hora de fazê-lo. O disco rígido movido à energia solar terá espaço suficiente para coletar dados durante 50 anos. De qualquer forma, mesmo os modelos científicos mais pessimistas não preveem o fim do mundo tão cedo. Pode até levar séculos antes que o pior aconteça. A ideia de uma caixa preta que registraria tudo o que aconteceu antes de um acidente na aviação nasceu em meados do século XX. Naquela época, o primeiro avião a jato do mundo, o The Heavens Comet, caiu sete vezes em dois anos, tirando a vida de 110 pessoas. O Departamento de Aviação Civil da Austrália queria descobrir a possível causa de todos esses acidentes. Um desses especialistas era o Dr. David Warren, um químico especializado em combustíveis para a aviação. Ele percebeu que simplesmente não havia dados suficientes para chegar a qualquer conclusão. Não havia ninguém para dizer o que realmente havia acontecido antes do acidente. Ele se lembrou de ter visto um ditafone que gravava o som em um fio de aço em uma feira comercial. Logo, o Dr. Warren escreveu um memorando para seu gerente oferecendo-se para projetar um gravador de voz para acompanhar o que estava acontecendo na cabine de comando. Ele também registraria os dados do voo e seria armazenado em um container à prova de colisões. Naquela época, voar não era algo muito popular na Austrália. Por isso, o gerente não gostou da ideia. O Dr. Warren começou então a trabalhar em um protótipo em sua própria garagem. Ele mostrou o dispositivo pronto para o secretário do Conselho Britânico de Registro Aéreo quando estava na Austrália. Ele adorou a ideia e, mais tarde, o Dr. Warren conseguiu uma equipe inteira para ajudá-lo a desenvolver um protótipo de pré-produção. Na verdade, a maneira correta de chamar sua invenção não é caixa preta, mas sim Flight Data Recorder ou gravador de dados de voo. E ele é laranja, não preto. Provavelmente chamamos de caixa preta porque esses dispositivos ficam carbonizados após um acidente. Ou talvez porque as primeiras caixas foram pintadas dessa cor para evitar reflexos. Ou ainda porque esse é o nome geral que os cientistas usam para dispositivos com entrada e saída de dados com um funcionamento interno complexo. Bem, o gravador de dados de voo consiste em duas partes. O gravador de dados e o gravador de voz do cockpit. Historicamente, eles eram duas caixas, mas agora são dois cilindros. O gravador de dados mantém o controle de dados importantes do voo, como o escapamento do motor, temperatura, fluxo de combustível, velocidade da aeronave, altitude e razão de descida. A segunda parte registra o som na cabine de comando para analisar a comunicação com o controle de tráfego aéreo em caso de acidente. O dispositivo só registra dados por até duas horas e, em seguida, substitui os sons anteriores. Às vezes, as duas partes são combinadas e, então, parecem uma caixa. Os dispositivos gravam dados e vozes da cabine de comando, mas, na verdade, estão localizados na extremidade traseira da aeronave, onde a estrutura do avião os protegerá melhor em caso de acidente. A caixa preta tem um sinalizador de localização, que é ativado quando a água entra em contato com ela. Ele emitirá um pulso durante 30 dias. As equipes de busca usam a cor laranja brilhante do gravador como um sinalizador visual. Às vezes, leva muito tempo para encontrar a caixa. E, em alguns casos, ela nunca é encontrada. Muito antes de o primeiro avião ser inventado, havia uma caixa preta original de significado planetário, a antiga Biblioteca de Alexandria. Nos tempos antigos, pessoas em lugares como Egito, Mesopotâmia e Grécia não eram estranhas às bibliotecas e arquivos. Mas essas primeiras instituições tinham mais a ver com a preservação das tradições e do patrimônio locais. Todo o conceito de uma biblioteca universal só se tornou realidade quando os gregos começaram a pensar grande. Eles ficaram tão impressionados com o que seus vizinhos no Egito estavam fazendo que organizaram expedições para adquirir conhecimento. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, vendo essa fome de conhecimento, exigiu que seus companheiros, generais e estudiosos relatassem a ele em detalhes as regiões que antes não eram mapeadas e não eram cartografadas. Isso ajudou a coletar muitas informações sobre geografia e contribuiu para a criação de uma grande biblioteca. A maioria das informações que ela possuía estava escrita em grego. Ela tinha os livros de Aristóteles como parte de todo o corpus da literatura grega. Algumas fontes dissem que na busca por novos livros, os fundadores da biblioteca paravam todos os navios que chegavam ao porto de Alexandria. Se encontrassem livros, os levavam para a biblioteca. Se decidissem que o livro era valioso, faziam uma cópia rápida e o devolviam ao proprietário com alguma compensação, deixando o original na biblioteca. Outra história nos conta que Ptolomeu III, neto do fundador da biblioteca, ofereceu aos governadores de Atenas uma grande indenização para que copiassem os textos originais dos maiores poetas. Ele então ficava com os originais e lhes enviava cópias. Quando o Império Romano chegou, eles queimaram todo esse conhecimento, sem pensar que isso poderia levar ao seu próprio colapso. Não havia uma maneira fácil de espalhar informações pelo mundo, então uma única fonte tinha a maior parte do conhecimento que a humanidade havia acumulado até então. As grandes mentes daquela época não apenas a encheram de conhecimento, mas também fizeram conexões importantes, tentando fazer o melhor uso dessas informações. Se a biblioteca de Alexandria não tivesse sido queimada, poderíamos ter obtido um conhecimento inestimável sobre aqueles que viveram antes da era atual. Alguns cientistas acreditam que o Big Data poderia ter salvado os vikings que se estabeleceram na Groenlândia há muitos séculos. Ele também poderia ter ajudado a civilização da Ilha de Páscoa a identificar e resolver problemas causados pela atividade vulcânica, latitude e padrões de chuva e restaurar a fertilidade do solo. Dizem que uma pessoa comum que vive hoje em dia é exposta a tantos dados em um dia quanto uma pessoa do século XV aprenderia em toda a sua vida. E há uma teoria de que todos os rolos de papiro de toda a biblioteca de Alexandria provavelmente caberiam em um pendrive comum que você carrega no bolso. Há tantos Big Data gerados todos os dias que isso pode nos fazer mais mal do que bem devido a uma enorme sobrecarga de informações. Estamos nos movendo em direção a uma civilização global, portanto, se todo esse conhecimento desaparecesse perderíamos não o império, mas o mundo inteiro. Considere o planeta interestelar o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis se tiverem as condições certas. Então, como seria vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade, muito provavelmente, estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz? Bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas, além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego. Literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas, mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr-do-sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E, finalmente, estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia. Por fim, temos o último problema mais importante. Encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas, falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe. Mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera. Aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É comum tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente! Parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias. O que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar. Onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças a nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas. E, ocasionalmente, um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta. Alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo. Ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantém as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra. Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Leverrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Leverrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio. Mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas e sua trajetória estaria inclinada a cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando o passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de duas a quatro vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas, não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo, porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação, e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O Planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno, e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zechariah Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O Décimo Segundo Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012? Deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa, chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao Sistema Solar Externo pelos próximos 12.000 anos. A vastidão infinita do Universo contém infinitas possibilidades e segredos. E eis uma das perguntas intrigantes. Como seria a vida e nós como humanos em outros planetas? Imagine um mundo onde as leis da física, o meio ambiente e as condições são amplamente diferentes daquilo a que estamos acostumados. Como nos adaptaríamos e evoluiríamos para sobreviver nestas novas e estranhas terras? Vamos ver! Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e tem uma atmosfera fina. As temperaturas lá são extremas, com o lado diurno alcançando mais de 420 graus Celsius e o lado noturno caindo para menos 180 graus. Então, o que podemos fazer para sobreviver a estas temperaturas malucas e a radiação solar constante? Talvez possamos nos transformar magicamente em metal. Por exemplo, o titânio e a platina podem tolerar perfeitamente altas temperaturas. Mas falando sério, existe uma opção. Poderíamos nos instalar no subsolo, onde as temperaturas não são tão extremas. Se vivêssemos no subterrâneo, poderíamos evoluir para ter grandes olhos para melhor captar a luz. Poderíamos também evoluir para ter pele mais espessa para nos proteger da radiação intensa. Basicamente, temos duas opções, nos tornarmos de metal ou nos tornarmos toupeiras. Vamos passar para Vênus. Este planeta é extremamente hostil. Antes de tudo, Vênus é conhecido por sua atmosfera espessa, do tipo mais tóxica que seu ex. O planeta inteiro está coberto de dióxido de carbono e sua superfície é absolutamente seca, o que o torna incrivelmente quente. A temperatura média está em torno de 450 graus Celsius, tornando-o um dos planetas mais quentes do nosso sistema solar. Além disso, não se esqueça da pressão insana. Ficar em pé em Vênus seria como ficar a 900 metros debaixo d'água. Somente micróbios da Terra particularmente resistentes poderiam sobreviver em tais condições. Portanto, se você quiser viver em Vênus, talvez tenha que se tornar um micróbio. Mas, infelizmente, como não somos micróbios, teríamos que usar equipamentos especiais para sobreviver lá. Talvez tivéssemos que desenvolver um exoesqueleto resistente ao calor para nos proteger, bem como obter novos pulmões capazes de filtrar os elementos tóxicos contidos na atmosfera. Vamos falar sobre nosso irmão vermelho favorito, Marte. A primeira mudança perceptível, depois de algumas centenas de anos, seria seu novo esqueleto. A gravidade em Marte é muito mais fraca do que a da Terra. Portanto, seus músculos e ossos encolheriam. Para compensar esta diferença, você teria que comer mais e provavelmente começar a ir à academia. Além disso, você teria que se adaptar à baixa pressão atmosférica e a temperaturas mais frias. Você precisa reter o calor, certo? Isso significa que seria necessária uma camada mais grossa de gordura corporal. Desculpem, amigos, mas em Marte podemos engordar mais. Outro motivo para começar a fazer exercícios. Outra grande mudança ocorreria em sua pele. Ela é como uma grande barreira que o protege de coisas nocivas como bactérias, luz ultravioleta, aparência totalmente assustadora e assim por diante. Então, o que aconteceria com ela? Muito provavelmente você ficaria laranja por causa dos carotenoides, um tipo de nutriente que você pode obter de alimentos como cenouras, batatas, tomates e assim por diante. Eles protegem muito bem contra a radiação ultravioleta de Marte. Eles têm apenas um lado negativo. Ao comer muitas abóboras no mercado de agricultores marcianos, você vai gradualmente começar a ficar laranja. Mas talvez não seja tão ruim assim. Talvez a vida em Júpiter fosse mais fácil? Sim. Não. Não tem terra firme lá. Este planeta é composto de hidrogênio e hélio e é referido como um gigante de gás. Você simplesmente flutuaria como em uma enorme nuvem. E mesmo se conseguisse pousar e tentasse caminhar, seria como se você se movesse através de uma névoa supergrossa. Então, como evoluiríamos em Júpiter? Primeiramente, poderíamos nos tornar muito maiores em tamanho para suportar as imensas pressões. Em segundo lugar, as flutuações de temperatura de lá são enormes. A superfície é terrivelmente fria e a temperatura sob as camadas externas da atmosfera sobe significativamente. Em terceiro lugar, se você vivesse em Júpiter, não haveria linguagem verbal. Este gigante de gás absorve ondas de rádio. Portanto, mesmo se você estivesse falando, ninguém te ouviria. Também não haveria música. Portanto, não haveria festas. E qual é o objetivo, então? Ei, talvez pudéssemos nos comunicar com a linguagem dos sinais. Mas isso também não é tão simples assim. Júpiter está cheio de ventos selvagens e nuvens de tempestade. Então é improvável que você consiga ver alguma coisa. Portanto, mesmo se evoluíssemos lá de alguma forma, parece que nossa vida não seria nada fácil. Antes de pousar em Saturno, você provavelmente gostaria de verificar seus icônicos anéis. Mas você não seria capaz de fazer isso porque os anéis de Saturno consistem de um monte de partículas de gelo voando no espaço. Portanto, seria extremamente difícil aterrissar. Então vamos direto para o planeta em si. A princípio, pode parecer que Saturno não é ruim para nós. Algumas camadas desse gigante digastem temperaturas bastante agradáveis. Se mergulharmos mais fundo no planeta, ele fica surpreendentemente quente, até menos 3 graus Celsius em sua segunda camada. Esta é uma temperatura média em países como a Suécia e o Canadá. Mas infelizmente, esta é apenas uma dessas camadas. O resto do planeta é incrivelmente frio. Portanto, para sobreviver em Saturno, teríamos um grande desafio. Além do frio, teríamos que lidar com o ambiente severo do planeta, incluindo suas intensas tempestades, ventos fortes e radiação. Para nos proteger dessas condições, precisaríamos evoluir para a pele dura novamente, encontrar algum isolamento e assim por diante. O próximo planeta é o Urano. Ele tem um ambiente muito diferente da Terra, com temperaturas muito mais frias, falta de uma superfície sólida e uma atmosfera muito diferente. É como o outro Júpiter, mas com vibrações azuis. Mas não é tão ruim assim. Há até mesmo água em um Urano. O único problema é que o planeta está cheio de amoníaco, aquela coisa desagradável que usamos para a limpeza. Portanto, não se surpreenda se você sentir aquele cheiro desagradável. Além disso, fica incrivelmente frio lá, como um inverno quase interminável. Então, como seria sobreviver em um ambiente tão escuro e árduo? Precisaríamos de uma pele mais espessa novamente para enfrentar temperaturas extremas. E mais uma vez, precisaríamos de olhos maiores para ver melhor em toda esta escuridão. Poderíamos até ter que desenvolver um novo sistema auditivo, como o dos golfinhos. Isso não seria divertido? Vamos passar para Netuno. Se os seres humanos evoluíssem lá, precisariam se adaptar às suas duras condições. Netuno, o oitavo e mais distante planeta do Sol, é outro gigante de gás. A única diferença é que este planeta pode ter um núcleo sólido. Se vivêssemos nesse planeta, precisaríamos flutuar ou nadar em sua atmosfera rica em metano. Também precisaríamos desenvolver brânquias, ou algo parecido para respirar. Basicamente, nos transformaríamos em répteis espaciais ou peixes cósmicos. A gravidade em Netuno é ligeiramente mais forte do que a da Terra, mas ventos fortes dificultam a permanência em um só lugar. Para resistir ao vento, precisaríamos ser muito mais pesados. Mais uma vez, é preciso comer muito e trabalhar os músculos. Sim, sim, tecnicamente não é um planeta. Mas nós ainda o amamos e não podemos esquecê-lo. Um mundo pequeno, distante e incrivelmente frio. Plutão é ainda menor que a nossa Lua. E por causa disso, quase não há gravidade lá. Seria extremamente difícil ficar sobre ele. Para evitar voar acidentalmente para o espaço exterior enquanto jogássemos futebol, precisaríamos criar uma falsa máquina gravitacional. E se não quisermos nos sentir tontos, precisaríamos desenvolver um sistema nervoso novinho em folha. Mas Plutão não é tão ruim assim. Por exemplo, há água líquida sob a superfície. E até mesmo algumas montanhas geladas. Talvez fosse possível sobreviver lá se tivéssemos algum equipamento da pesada, roupas, suprimentos e... Nah, coisas demais. De qualquer forma, desde o calor abrasador de Mercúrio até as temperaturas geladas de Netuno, cada planeta tem um conjunto único de desafios ambientais e oportunidades de evolução. Embora possamos nunca saber verdadeiramente como seriam os seres humanos nesses outros mundos, é excitante considerar as infinitas possibilidades. Nunca vamos parar de olhar para as estrelas e fazer perguntas do gênero. Enquanto os cientistas exploravam a vasta extensão do universo, fizeram algumas descobertas incríveis que os deixaram com mais perguntas do que respostas. De uma superterra escaldante a um mundo em forma de bola de futebol, as descobertas de exoplanetas de 2022 estão realmente fora deste mundo. Portanto, segurem-se bem. O futuro das descobertas está mais brilhante do que nunca. Número 1. Novo tipo de exoplaneta. As anãs vermelhas constituem mais de 70% de todas as estrelas no espaço. Então, em setembro de 2022, os cientistas decidiram olhar mais de perto os pequenos mundos que as orbitam. O que encontraram foi incrível. Um novo tipo de exoplaneta feito de rocha e água em forma líquida ou gelo. Os pesquisadores sugeriram que esses planetas provavelmente surgiram de material gelado e nasceram longe de suas estrelas, além da linha de gelo, onde as temperaturas superficiais estão congelando. Mas depois migraram mais para dentro, para onde os astrônomos os detectaram. Essa descoberta pode ter enormes implicações na busca da vida no cosmo. Embora esses planetas estejam carregados de água, podem não estar cobertos de oceanos. Quem sabe, talvez um deles seja a Terra 2.0. Nosso número 2. O mundo do tamanho de Júpiter. Imagine um planeta tão maciço e misterioso que é como um Júpiter escondido na nossa galáxia. Bem, acabamos de descobrir um daqueles que orbitam uma estrela a apenas 379 anos-luz de distância. Só isso! Nós o chamamos de TOI 2180b. E esse carinha está na boca do povo. Por quê? Bem, para começar, ele leva 261 dias para orbitar sua estrela, o que é muito mais tempo que a maioria dos gigantes de gás que encontramos até agora. Mas não é tudo. A temperatura nesse mundo é surpreendentemente amena, com uma média de 112 graus Celsius negativos. Para comparar, a temperatura em Júpiter e Saturno está em torno de 138 graus Celsius. É tipo um intermediário entre os exoplanetas gigantes e nosso Júpiter. Mas a questão permanece. Como esse planeta ficou tão diferente? Os cientistas ainda estão tentando descobrir. Esperamos algumas respostas em breve. Número 3. O planeta Hulk. Sua superfície está coberta de magma derretido e o ano dura apenas metade de um dia. Bem-vindo ao TOI 1075b, um exoplaneta que tem sido apelidado de planeta Hulk pelos cientistas. Localizado a 200 anos-luz, essa superterra é um dos planetas mais maciços já descobertos. Sua proximidade com sua estrela-mãe faz com que sua superfície atinja temperaturas abrasadoras de 1.050 graus Celsius. É tão quente que qualquer forma de água evaporaria instantaneamente e o ar seria preenchido com rocha vaporizada. Mas não é apenas o calor que é impressionante. É também o tamanho. ToI 1075b tem quase 10 vezes a massa da Terra, tornando-o uma das mais maciças superterras já descobertas. Mas o mistério não para por aí. A órbita do planeta leva apenas 14,5 horas, um dos períodos orbitais mais curtos já registrados para um planeta de seu tamanho. Que excitante aquisição para o nosso catálogo! Número 4. Três planetas condenados. Os astrônomos fizeram uma descoberta chocante de três planetas que estão circulando em uma dança perigosa ao lado das estrelas que lentamente desaparecem. Há apenas uma década, os cientistas nunca imaginaram que tais planetas pudessem existir. Esses planetas gigantescos a gás, de tamanho semelhante ao de Júpiter, orbitam muito perto de suas estrelas, que desaparecem lentamente. Eles estão meio que na beira do precipício, sabe? Pegue, por exemplo, o TOI 2337b. Sua órbita provavelmente o enviará direto aos braços inflamados de sua estrela hospedeira em menos de um milhão de anos. Bom, eu é que não vou estar por perto para ver. Quando essas estrelas entram em seus últimos dias, estão puxando os planetas próximos como um buraco negro, alterando suas órbitas e causando potencialmente colisões catastróficas. E à medida que esses planetas se aproximam de suas estrelas, suas atmosferas se aquecem e incham, levando a algumas diferenças de densidade alucinantes. Mas apesar da desgraça e da tristeza, estudar esses mundos poderia nos dar valiosos insights sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. Número 5. Planeta com uma atmosfera de bário. São dois planetas quentes e ardentes, cada um com uma atmosfera feita do elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta, o bário. Esses planetas, conhecidos como WASP-76b e WASP-121b, são gigantes de gás ultra-quentes chamados Hot Jupiters, que orbitam super perto de suas estrelas. São basicamente bolas gigantes de fogo, com um lado voltado para a estrela, cozinhando a temperaturas suficientemente quentes para vaporizar ferro e outros metais. Mas, como o vapor de ferro quente é soprado para o lado mais frio da noite do planeta, ele se transforma em líquido e cai como chuva de ferro. Esses planetas nos proporcionaram uma surpresa especial. O bário é um metal pesado, cerca de 2,5 vezes mais pesado que o ferro. Ainda assim, os cientistas conseguiram detectá-lo nas camadas superiores das atmosferas desses planetas. É realmente um mistério e um enigma que ainda estamos tentando resolver. Imagine aterrissar em um planeta como esse e olhar para essa chuva de ferro e o pesado bário em seus céus. Seria terrivelmente horripilante. Número 6. O planeta do futebol. Prepare-se para isso, entusiasta do espaço. Acabamos de descobrir um planeta em forma de bola de futebol. E isso é diferente de tudo o que já vimos. Conheça o WASP-103b, o ultra-quente exoplaneta que está a mais de mil anos-luz da Terra. Esse gigante de gás está tão próximo de sua estrela-mãe que sua forma está sendo esticada pelas intensas forças gravitacionais. Mas isso não é só uma diversão gerada por uma estrutura metamorfa. É também uma valiosa descoberta científica. Ao estudar as passagens do planeta pela sua estrela, podemos medir sua deformação pela primeira vez. É como tirar uma foto de um planeta em movimento, dando uma visão das condições extremas que ele pode suportar. É, de fato, uma grande descoberta. Número 7. Uma luz zodiacal. Está pronto para uma história de fantasmas cósmicos? Cientistas e estudantes do ensino médio na China descobriram um fenômeno assustador em três exoplanetas distantes. É a luz zodiacal. Um brilho semelhante ao que se vê aqui na Terra durante o pôr do Sol. Mas não é apenas um show de luz sinistro. Poderia conter pistas sobre a composição desses mundos potencialmente habitáveis. Imagine ver o pôr do Sol de um ponto escuro na Terra. E, em vez de escuridão, aparece um triângulo de luz. Isso é luz zodiacal, causada pela luz solar que reflete as partículas de poeira que enchem o sistema solar com restos de asteroides e cometas. A equipe de pesquisadores analisou 47 exoplanetas potencialmente habitáveis e descobriu que três deles, Kepler-69C, Kepler-1229B e Kepler-395C, todos superterras, tinham sinais dessa luz. Essa descoberta é mais do que apenas um fenômeno assustador. Ela poderia revelar informações sobre a presença de asteroides e cometas nesses sistemas de exoplanetas, que poderiam ser difíceis de detectar de outra forma. Portanto, é muito legal. Número 8. Um planeta com nuvens de silicato. Apresento a você o VHS-1256B. Não é fita de videocassete, tá? É um mundo estranho e exótico, envolto em mistério e maravilha. Um lugar onde as nuvens são feitas de areia e o céu é sempre vermelho. Não é coisa de ficção científica, mas uma descoberta da vida real feita pelas mentes brilhantes da NASA. É um exoplaneta não marrom que está fazendo fama na comunidade astronômica. Ele é grande demais para um planeta, quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Mas não é bem uma estrela. É algo no meio, um enigma cósmico que desafia a definição. Mas o que é realmente louco no VHS-1256B é sua atmosfera. Os cientistas descobriram que esse estranho mundo está camuflado em grossas nuvens de grãos de silicato, semelhantes à areia. É a primeira vez que esse tipo de nuvem é detectado em um exoplaneta. E é uma descoberta que certamente mudará a maneira como pensamos o universo e as possibilidades de vida além de nosso próprio mundo. É isso aí, pessoal. O ano de 2022 foi repleto de descobertas incríveis e revolucionárias no mundo dos exoplanetas. Mas é apenas o começo. Como cientistas e pesquisadores continuam a explorar a vasta extensão do espaço, só podemos imaginar que outras maravilhas nos esperam. Então, vamos continuar procurando. Quem sabe quais segredos as estrelas nos reservam, hein? Deixa eu te contar uma história. Em um sistema estelar muito, muito distante, para ser preciso, a 2.600 anos-luz de distância, existe um exoplaneta chamado Kepler-1658b. É um gigante gasoso que se assemelha ao nosso Júpiter. Mas o que o diferencia de Júpiter é que esse pobre planeta está condenado. Ele está girando em direção à sua estrela-mãe, o que eventualmente terminará em uma colisão explosiva. Sabe o mais interessante? Os astrônomos teriam permanecido totalmente ignorantes desse fato se não fosse por uma pequena pista. Foi uma mudança realmente minúscula na órbita do planeta que não teria sido notada se os astrônomos não tivessem comparado mais de uma década de dados recebidos por diferentes telescópios. Mais precisamente, os cientistas têm observado a passagem do Ezo-Júpiter entre nosso planeta e sua estrela-mãe uma vez a cada duas semanas nos últimos 13 anos. E eles notaram que a órbita do planeta está ficando cada vez menor. Todos os anos, Kepler-1658b precisa de 131 milissegundos a menos para completar uma volta em torno de sua estrela. Se essa tendência continuar, o planeta deverá colidir com sua estrela em 2,5 milhões de anos. Mesmo antes dessa descoberta, modelos de computador previam que alguns planetas poderiam chegar ao fim colidindo com suas estrelas. Mas esta é a primeira vez que os astrônomos têm alguma prova real de tal resultado, medindo mudanças quase imperceptíveis na órbita de um planeta. Eles agora sabem com certeza o que acontece quando um planeta vai colidir com sua estrela, mesmo que provavelmente não estejamos por perto para testemunhar isso. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o planeta condenado. Ele foi descoberto pelo agora aposentado telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era encontrar planetas orbitando outras estrelas, também conhecidos como exoplanetas. E o primeiro exoplaneta que o telescópio detectou foi o gigante gasoso de que falamos, mas os astrônomos levaram cerca de uma década para confirmar que esse objeto espacial era de fato um exoplaneta. Este mundo é como uma versão mais densa de Júpiter. Quero dizer, pegue seis Júpiteres, enrole-os em uma bola cerca de 1,1 vez mais larga e pronto. O planeta está travado em relação à sua estrela-mãe, o que significa que ele faz uma volta completa toda vez que termina uma volta ao redor da estrela. Como resultado, o mesmo lado do gigante gasoso está sempre voltado para a estrela. É o que acontece com a Lua. Nosso satélite natural está travado em direção à Terra. É por isso que vemos apenas metade de sua superfície. Agora, o que está fazendo o exoplaneta? Pode ser puxado para a sua estrela. O mesmo processo que está empurrando a Lua para longe da Terra. Quando uma Lua orbita um planeta ou um planeta orbita uma estrela, suas forças de gravidade interagem e puxam a massa do outro. É isso que causa as marés na Terra. Esse puxão libera um pouco de energia. Pode fazer um objeto acelerar e desacelerar. No primeiro caso, um corpo espacial se moverá mais alto. No segundo, ele começará a se mover para baixo. E é exatamente isso que está acontecendo com o gigante gasoso. Sua estrela-mãe tem 1,5 vezes a massa do Sol. Portanto, não é de admirar que suas forças de maré estejam diminuindo gradualmente o movimento do planeta, fazendo-o cair para dentro. Isso tudo soa meio trágico. Mas essa colisão potencial não é nem de longe a coisa mais estranha que está acontecendo no espaço. Vejamos outras. Por exemplo, Beetlejuice, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a escurecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse para substituir o nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Beetlejuice ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças podiam ser vistas a olho nu. Não é de admirar. O brilho da estrela caiu dois terços. Naquela época, os astrônomos tinham certeza de que Beetlejuice estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela. Mas, inesperadamente, ela voltou ao seu brilho normal. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material. E isso bloqueou parcialmente sua luz. Que tal exoplanetas de algodão doce? Eles são planetas particulares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas, apesar de parecerem um mais popular parque de diversões, esses planetas são enormes. Pensando bem, os cientistas frequentemente descobrem coisas estranhas no espaço. Alguns parecem bolhas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os Odd Radio Circles são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles podem ser restos de supernovas. Mas, alguns astrônomos chegam a afirmar que eles podem ser as gargantas de buracos de minhoca. Túneis hipotéticos entre dois pontos muito distantes no espaço. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno em comum eram sprites azuis e elfos girando acima da superfície do planeta. São dois tipos de flashes de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, tais flashes geralmente acontecem no auge de 96 quilômetros acima de grandes tempestades. Planetas interestelares não orbitam suas estrelas. Talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais flutuantes viajam pelo Universo e podem acabar em qualquer lugar. São muito difíceis de encontrar. Planetas interestelares produzem apenas emissões fracas. Mas não faz muito tempo que os astrônomos avistaram o menor planeta interestelar da Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. Rajadas rápidas de rádio são rajadas de ondas de rádio incrivelmente brilhantes. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio vem de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente os astrônomos detectaram algumas originárias de nossa galáxia. E a fonte é um magnetar a apenas 30 mil anos-luz de distância do nosso planeta. Se existir, a massa nuclear é o material mais forte de todo o Universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, essa substância é espremida em emaranhados de material semelhantes a espaguetes. Ela pode quebrar, mas apenas se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança havia acabado de... desaparecer. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente estaria muito longe para os astrônomos verem claramente as estrelas, a menos que sejam enormes. E a estrela de que falamos era enorme. Estava brilhando 2,5 milhões de vezes mais que o Sol. Os astrônomos viram essa estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela tinha desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se apagam em supernovas extremamente brilhantes. Mas os astrônomos não notaram nada disso neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem desencadear uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. Existem buracos negros. E pode haver mini buracos negros, mesmo que sua existência ainda não tenha sido comprovada. Ao contrário de seus irmãos massivos, os mini buracos negros hipotéticos podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Sua massa pode variar, mas apenas uma coisa minúscula pode ter a massa de mil sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de micro buracos negros poderiam ter sido criado logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. Há mais de 7 mil anos-luz da Terra está a Nebulosa da Águia, um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da Nebulosa. Esses são os chamados pilares da criação, uma região ativa de formação de estrelas. Não é super legal? 50 centímetros com a gravidade da Terra. Verificação concluída. Agora, a sala de simulação recriará Mercúrio. Ah, está muito quente aqui. Sim, é como estar ao lado de um vulcão. Seu salto é de 1,20 metros de altura. Agora, mude para Vênus. Uau, esse lugar parece assustador. No planeta Vênus, de verdade, tudo é tóxico. Eu não sinto diferença. Sim, a gravidade aqui é quase a mesma da Terra. Mude para a Lua. A gravidade na Lua é 10 vezes mais fraca que a da Terra. 2,70 metros. O próximo é Marte. Ah, está bem confortável aqui. A gravidade aqui é a mesma de Mercúrio. 1,20 metros. Agora, se prepare para o problema. O que você... Ah! Não há superfície sólida em Júpiter. Embora ele seja muito maior em tamanho, sua gravidade superficial é apenas 2,4 vezes maior que a da Terra. Ah, é difícil até parar em pé aqui. É, entendi. Mude para Saturno. Não há superfície sólida aqui também, mas a gravidade de Saturno é quase a mesma da Terra. Agora, Urano. Uh, está tão frio! É cinco vezes mais quente aqui do que no planeta Urano de verdade. Sério? Ah, minhas pernas estão dormentes! 50 centímetros. A gravidade é ligeiramente mais fraca que a da Terra. Assim é Netuno para você. Seus saltos são de 40 centímetros de altura. A gravidade é ligeiramente mais forte que a da Terra. Me tire daqui! E aí? Já podemos parar? Desligue a simulação! Descobrimos o Kepler-22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler-22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados. Até mesmo o todo poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler-22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam Hum, tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler-22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós. Há apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,84 trilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler-22, a estrela de Kepler-22b, é uma anã amarela. Ela é muito, muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma. 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade. Ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler-22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver. Mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler-22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120. Sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Hum, aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler-22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler-22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler-22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler-22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler-22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com o Urano. O quê? Você não sabia que o Urano está deitado de lado? Além disso, olha os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O Universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler-22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de Terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler-22b. Você já sabe que água significa vida. Mas nesse caso, também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler-22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres. Cerca de nove meses. O planeta não tem satélites naturais. Então, infelizmente, teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas. Portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler-22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não. E se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso. Ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido, como o Netuno. Ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler-22b pode vir a ser um planeta parecido com o Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, a uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler-22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex? Então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler-22b. Até agora, não temos uma resposta clara. Mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler-22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim. Imagine isto. Você foi convidado para participar de uma academia espacial. Você pode viajar pelo sistema solar e se exercitar, mas a gravidade muda em diferentes corpos espaciais. Então vamos descobrir se você pode ficar mais forte em outro lugar ou se deve continuar praticando na Terra. Sua nave está se aproximando do planeta anão Plutão. Está ficando cada vez mais frio. Não é de se admirar. O Sol está a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância. Você deve estar feliz por ter trazido seu traje espacial térmico, certo? Para deixar a espaçonave, os terráqueos precisariam da ajuda de uma máquina de gravidade, já que Plutão tem apenas 1 15 avos da gravidade da Terra. A gravidade é a força que puxa os corpos para o chão. Quanto menor a massa de um corpo espacial, mais fraca é a gravidade. Então, em Plutão, você não pode praticar nenhum esporte que envolva corrida. Se o fizesse, provavelmente sairia voando para longe. Você pode experimentar o levantamento de elefantes. Afinal, você não pode fazer isso na Terra. Em Plutão, pegar um elefante pesando 900 quilos é como levantar 54 quilos. A próxima parada é Netuno. Está a mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. A atmosfera lá é escura e fria. Você pode ficar impressionado com o tamanho gigantesco do planeta. Não é à toa que tem o título de gigante de gelo. Talvez hoje você sinta vontade de fazer alguns esportes de inverno? Dizer que Netuno vive um inverno perpétuo é um eufemismo. A temperatura média do planeta é de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas a gravidade aqui é apenas 10% mais forte do que na Terra. Portanto, não se sente muita diferença. Este mundo não tem uma superfície sólida. Então, você não poderá deixar a espaçonave. Aquilo lá é uma pista de hockey no gelo? Pegue seus patins de gelo e seu taco e prepare-se para superar seus companheiros de viagem. Que tal um pit stop rápido em Urano? Este é outro gigante de gelo e a gravidade aqui é 90% da gravidade da Terra. Você pode fazer algumas flexões dentro da espaçonave, pois não sairá. A superfície lamacenta do planeta é composta de água, metano e amônia em sua forma líquida. Não há terra firme para pisar. Se você de alguma forma encontrasse uma maneira de sair, se sentiria mais leve do que na Terra. Se você pesasse 45 quilos em casa, pesaria 40 quilos aqui. Será que podemos chamar isso de dieta uraniana? Ao se aproximar de Saturno, preste atenção em seus anéis, que na verdade não são anéis. Eles consistem em pedaços de asteroides e meteoros voando ao redor do planeta. A massa de Saturno é tão grande que atrai muitos outros corpos espaciais para sua órbita. E agora você é um deles. É preciso ser criativo para o seu treino. Você agendou uma experiência de paraquedismo aqui. Se cair em queda livre na atmosfera de Saturno, atingirá a velocidade de 40 quilômetros por segundo. Não se esqueça de abrir o paraquedas. Pensando melhor, é impossível tocar o solo. A superfície de Saturno é puro gás. Uma curiosidade. Certa vez, Saturno atrapalhou a formação do décimo planeta no sistema solar. Os detritos do planeta, que agora compõem parcialmente os anéis de Saturno, poderiam ter se misturado para formar um planeta. Mas em vez disso, foram puxados para a órbita de Saturno. Você está se aproximando de Europa, uma das duas de Júpiter. A gravidade aqui é tão fraca que você se sente sem peso. Digamos que haja uma parede de escalada lá. Que tal tentar? Normalmente, este esporte exige muita força física. Mas aqui, você só terá que carregar 13% do seu peso. Sua subida ao topo será fácil nessas condições. Entrar na atmosfera de Júpiter será como estar dentro de uma nuvem. Está vendo aquela mancha vermelha no canto inferior esquerdo? É uma tempestade com o dobro do tamanho da Terra, que está ocorrendo há centenas de anos. Para se divertir aqui, por que você não faz alguns polichinelos? Vou contar até 100. Preparar? Apontar? Já! A gravidade aqui é super forte. É 2,5 vezes mais poderosa que a da Terra. Então, você provavelmente ficará exausto com apenas 30. Que pena! Uou, passageiros a bordo da espaçonave, apertem os cintos, pois podemos experimentar uma forte turbulência. Para viajar de Júpiter a Marte, você terá que passar por um cinturão de asteroides. No caso de estar preocupado com que sua nave possa esbarrar em algo, relaxe. Há uma distância de 480 mil quilômetros entre os asteroides. Vamos parar em Ceres, o único planeta anão no cinturão de asteroides. A gravidade aqui vai fazer você se sentir muito forte. Que tal praticar um pouco de arremesso de tronco? Estamos falando de toras pesadas que podem medir até 6 metros de comprimento. O objetivo é jogá-las o mais longe possível. Aqui, um poste de 80 quilos parece pesar 2 quilogramas, que é basicamente o peso de um melão. Pronto para a competição? Uhul! Finalmente, Marte. Lembra de todas aquelas cambalhotas que você sempre quis experimentar? Aqui é o lugar ideal. A gravidade de Marte é cerca de 2,5 vezes mais fraca do que a da Terra, o que significa que você provavelmente conseguirá levantar seu próprio peso corporal sem nenhuma dificuldade. Já que as pessoas continuam tentando terraformar Marte, abrir uma academia aqui não parece uma má ideia, não é? Passageiros e membros da tripulação, agora estamos começando nossa descida para Phobos. É uma das luas de Marte. A gravidade aqui é incrivelmente fraca. Se você sempre sonhou em ter força sobre-humana, este é o lugar certo. Você pode se exercitar aqui, digamos, fazendo ginástica artística. Comece com uma estrelinha. Em seguida, passe para a piruetas realizada no ar. Em Phobos, você pode começar a fazer saltos triplos para trás rapidamente. Ah, olhe! A Terra está prestes a aparecer no horizonte. Com certeza o visual daqui é majestoso. Mas não vamos parar por aqui agora. Em vez disso, vamos visitar o planeta irmão da Terra, Vênus. Tem quase a mesma massa terrestre, o que significa que eles têm gravidades semelhantes. Os terráqueos não podem sobreviver na superfície de Vênus devido à grande quantidade de amônia em sua atmosfera. Mas vamos imaginar que você possa praticar alguns esportes ao ar livre. Gostaria de experimentar o futebol bolha? É aquele onde os jogadores vestem um colete que é uma bolha inflada de ar e ficam esbarrando uns nos outros enquanto disputam a bola. As pessoas jogam este jogo na Terra. Com a gravidade um pouco mais fraca, em Vênus poderia ser um pouco mais fácil. Mas ainda assim, você deve considerar que usará uma bolha de 11 quilos como colete. Tipo como um hamster na Terra. Sem mencionar que sua roupa restringirá o movimento dos seus braços e pernas. É um desafio, mas parece divertido. Vamos adiante. Se você pousar no lado ensolarado de Mercúrio, experimentará temperaturas escaldantes de 420 graus Celsius. Se você está se sentindo cansado após o treino espacial, uma relaxante sauna fumegante será o ideal. Você se sentirá como uma pessoa nova em folha quando chegar ao próximo planeta. Voaremos o mais próximo possível do Sol, para que você possa ter uma ideia de sua gravidade. A massa solar é enorme. É mais de 333 mil vezes a massa da Terra. E a gravidade aqui é extremamente poderosa. Você teria problemas para levantar algo tão leve quanto uma garrafa de água se conseguisse pisar na superfície do Sol. Está achando muito quente? Bem, imagino que seja melhor voltar à noite. Brincadeirinha. No caminho de volta para casa, faremos uma parada na Lua. Me refiro ao satélite natural da nossa Terra. Andar na superfície lunar será como pular. Você poderá pular até 10 metros. Então, por que não tentar um pouco de parkour? Se você jogar basquete, marcar um ponto será muito difícil. Mas então, você pode pular mais alto do que o aro e fazer uma enterrada épica. E beisebol? Se você jogar a bola para cima, provavelmente nunca mais haverá. Finalmente, pousamos na Terra. Desculpe desapontá-lo, mas você não está voltando com força sobre-humana. Mesmo quando você estava levantando um elefante, a gravidade estava ajudando muito. Mas foi uma viagem legal, você não acha? Nosso universo está cheio de coisas incríveis e aterrorizantes. Você já sabe sobre quasares, buracos negros, matéria escura e assim por diante. Mas e os horrores do espaço dos quais nunca ouvimos falar? Você gostaria de visitar os mundos mais bizarros do universo? E não fui eu que fiz essa lista, mas a própria NASA. Bem-vindo à Galáxia dos Horrores, a incrível coleção de Halloween da NASA. Por favor, junte-se a mim em uma jornada para alguns planetas e me diga qual deles você considera o mais horrível. Aperte o cinto. Nosso primeiro destino é um gigante de gás chamado TRES-2B. Está localizado a 750 anos-luz de nós. Se usássemos uma espaçonave normal, levaríamos cerca de 10 milhões de anos para chegar lá. O TRES-2B orbita uma anã amarela, uma estrela semelhante ao nosso Sol. Também pesa cerca de 1,5 vezes mais que Júpiter. Então, o que há de tão especial nisso? Bem, se você tem medo do escuro, certamente não vai querer visitar esse lugar. É o planeta da noite eterna, o mais escuro de todos os planetas conhecidos por nós. Mas ele não fica tão longe de sua estrela. Então, por que isso acontece? O fato é que a superfície do TRES-2B reflete a luz ainda menos que o carvão. Por causa disso, parece não haver luz alguma. Se você estivesse voando pela superfície deste planeta, seria como andar com uma venda nos olhos. Oh, espere! Na verdade há alguma luz. Um misterioso brilho vermelho profundo envolve a superfície do planeta. Este brilho é criado pela atmosfera ardente, o que torna o TRES-2B um planeta abrasador. O ar lá é ainda mais quente que lava. Ah, mas se você acha isso ruim, deixa eu te mostrar o próximo lugar da nossa jornada de terror. A NASA não estava de brincadeira ao apelidar este. Agora não estamos falando apenas de um planeta, mas de três ao mesmo tempo. Eles também ficam bem longe de nós. 2.300 anos-luz do Sol. Poderíamos chegar lá em cerca de 35 milhões de anos. Todos os planetas estão na constelação de Virgem. E cada um é extremamente leve. Muito mais leve que a Terra. Esses três exoplanetas são chamados de Poltergeist, Draugr, Fulbetor. Nomes legais, hein? É porque cada um deles está prestes a se tornar um fantasma. Olha só. Eles não giram em torno de uma estrela, mas em torno de um pulsar. Os pulsares são estrelas de nêutrons rotativas com um campo magnético extremamente poderoso. Em palavras simples, são as estrelas que em um dia explodiram. Após a explosão, elas geralmente emitem um pulso tão poderoso que faz com que a estrela gire a uma velocidade inimaginável, vários milhares de rotações por segundo. Ao mesmo tempo, elas constantemente emitem impulsos eletromagnéticos que afetam tudo ao seu redor. Então, você provavelmente já adivinhou o que está acontecendo com nossos planetas zumbis. Eles estão lenta e gradualmente sendo destruídos sob a influência gigantesca da radiação. Um dia, vão desaparecer sem deixar rastro. Planetas fantasmas orbitando uma estrela morta viva? Sim, mundo zumbi é um nome apropriado. Também não é de surpreender que os cientistas tenham apelidado esse pulsar de LIT, apesar do longo nome oficial. Bem, pelo menos esses caras estão juntos em sua derradeira dança. Este planeta tem um nome longo, então tenha paciência comigo. HD 189733 b. Esse gigante gasoso fica a 65 anos-luz de distância de nós. Levaria cerca de um milhão de anos para chegar lá, em uma nave espacial. HD, hum, este planeta é um pouco mais massivo que Júpiter e orbita sozinho sua estrela, uma anã laranja. A primeira vista pode parecer amigável, uma agradável cor azul e ondas na superfície. Meio que lembra um céu de verão ou espuma nas ondas do mar, certo? Oh, as aparências enganam muito, meu amigo. Esse planeta tem uma agradável cor azul cobalto devido a sua atmosfera nebulosa e queimada, que contém silicatos que condensam quando aquecidos. Em outras palavras, as nuvens deste planeta têm chuva. De vidro. Sim, chove cacos de vidro quente aqui. Ah, e se isso não for suficiente, há um vento furioso na superfície, que se move a uma velocidade de 8.690 km por hora. Apenas para comparar, o vento mais rápido da Terra chegou a 408 km por hora, cerca de 20 vezes mais fraco. E por isso, centenas de milhares de cacos de vidro correm horizontalmente pela superfície do planeta, a uma velocidade vertiginosa. Eu realmente não invejo ninguém que tente pousar lá. Aliás, esse não é o único caso de chuvas estranhas em nosso universo. Por exemplo, chove ferro fundido no planeta Ad Medium. Também podemos falar dos chamados planetas de carbono. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se existirem, haveria toneladas de nuvens negras e venenosas, e choveria gasolina pura e asfalto líquido quente. Ah, e também gotas de chuva explodiriam ao tocar a superfície. Ei, nada de especial. Esse milagre cósmico é chamado COI 55b, ou Kepler 70b. Um planeta que está muito longe de nós, 4 mil anos-luz. Levaríamos cerca de 70 milhões de anos em uma nave espacial. É duas vezes mais leve que a Terra, e faz um giro completo em torno de sua estrela em apenas algumas horas. Há muito tempo, era um planeta comum, semelhante à Terra, do tamanho de Júpiter. E estava orbitando tranquila e calmamente sua estrela anã vermelha, COI 55. Mas tudo mudou cerca de 700 milhões de anos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar que, em alguns bilhões de anos, nosso Sol começará a se expandir em uma enorme estrela, absorvendo tudo em seu caminho? Pois esse é o destino das anãs vermelhas. Mais cedo ou mais tarde, elas aumentam, transformando-se em gigantes azuis incrivelmente quentes. A mesma coisa aconteceu com o COI 55. Essa estrela começou a aumentar de tamanho e a aquecer, transformando-se gradualmente em uma gigante azul branca. Estava pronta para devorar os planetas mais próximos. A vida dentro de sua estrela transformou o COI 55b em uma pedra redonda em brasa. É um dos planetas mais quentes que descobrimos até agora. A temperatura nele chega a 6.650 graus Celsius. É mais quente que o Sol, que é, deixe-me lembrá-lo, uma estrela. E, por algum motivo, ainda está vivo e vive como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o planeta desaparecerá de qualquer maneira. Ele está evaporando lentamente devido à atmosfera incandescente. Mas, ainda assim, de alguma forma, conseguiu sobreviver à jornada através da estrela. O que não é típico dos planetas, para dizer o mínimo. Eu invejo essa força de vontade. No entanto, nem todos os planetas têm tanta sorte. Alguns estão sendo gradualmente destruídos por suas estrelas. E existe até um sistema inteiro entre eles. O ASP-12b. Este último planeta é um triste solitário. Está localizado a 870 anos-luz de nós. A viagem até lá levaria cerca de 25 milhões de anos. Ele é cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter. É um planeta muito triste e escuro. Um gigante gasoso condenado, muito semelhante a Júpiter quente, e orbita sozinho a sua estrela. Ao mesmo tempo, está localizado tão perto de sua estrela, que seu período orbital leva apenas um dia. É claro que, devido a essa proximidade, a estrela gradualmente absorve o ASP-2b. O calor escaldante da estrela está lentamente destruindo e devorando a atmosfera do planeta. O planeta tem apenas cerca de 10 milhões de anos restantes. Mas o mais interessante é que, por causa desse alongamento, o ASP-2b adquiriu a forma de um ovo. Nem se parece mais com o planeta. Também é muito quente. A temperatura da superfície do gigante gasoso chega a 2.240 graus Celsius. Além disso, um espectrógrafo de origem cósmica, ou COS, descobriu que o planeta troca matéria com sua estrela. Eles estão localizados tão próximos que dão um ao outro parte de seus elementos químicos. Esse é um fenômeno comum em sistemas estelares binários muito próximos. Mas esta é a primeira vez que os cientistas viram isso em uma relação estrela-planeta. Que sistemas originais! Para ser honesto, se eu tivesse seguro total, ficaria animado em visitar pelo menos um deles. E você? Por favor, deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir!